Música Boa tarde pessoal, nós estamos aqui hoje no açougue para fazer alguns dos nossos cortes tradicionais do dia a dia como contra filé, picanha, alguns dos nossos hambúrgueres, vamos lá? Música Pra gente iniciar o nosso esporte precisamos de uma faca boa, faca amolada, a gente vai ter que amolar assim, sempre nesse sentido, nesse lado, outro lado nesse sentido Depois manter o corte nessa chaira Música Agora eu vou pegar o nosso contra filé, conhecido como chorizo Contra filé, fica a parte do lombo, do boi Você vai ver pela cobertura de gordura, pelo marvoreio da carne, e aí onde desenvolve a maciez e o sabor da carne Iniciar o primeiro corte, esse aqui é a paras, né? A gente tira, que é usado no hambúrguer depois Esse aqui vai ser o bifinho de um centímetro, que é pro dia a dia Aqui eu vou fazer o nosso corte de grelha Que é um bife de trezentos gramas Pra acertar a peça pro corte sair perfeito, eu tiro essa para, que eu vou usar no hambúrguer depois Aqui eu tiro Esse é um corte próprio pra grelha, próprio pra churrasco Tiramos desse contra filé três tipos de corte O bifinho de um centímetro pro dia a dia O bife grelha, que é o steak de contra filé E o nosso bife de tira Agora eu vou pegar essas aparas, que eu tirei de contra filé Vou utilizar ela no nosso hambúrguer do churrasqueiro Que é um hambúrguer de contra filé Vamos moer o contra filé Porém, a gente tem duas opções De moer uma vez e de moer duas Fica ao critério do cliente Moendo duas vezes, mistura mais a gordura Vamos pegar o nosso filé de costela Conhecido como bife anche Pra fazer... fazemos dois cortes dele Corte grelha e corte dia a dia Esse é o bifinho de um centímetro Pode ver o marmoreio, deixa a carne mais macia e mais suculenta Agora eu vou fazer o bife grelha Esse é um corte próprio pra grelha Próprio pra churrasco Essa é a famosa picanha, que todo mundo conhece A gente vai fazer o corte de grelha dela Picanha é um corte tradicional, porém Muita gente não sabe Ela fica na parte traseira do boi Ali junto com alcatra, maminha Esses três cortes ficam numa peça só Ó, essa picanha tá... uma picanha boa Picanha num tamanho legal Cobertura de gordura uniforme Ela tem esse marmoreio que é coco Isso que deixa a carne mais macia, né? Mais saborosa Tirar a gordura da picanha Não vai prejudicar no sabor E sim na maciez A carne vai ficar dependendo Se deixar passar do ponto, a carne vai ficar mais seca Olha que maravilha do picanha Agora nós vamos fazer um corte Da carne mais magra que o boi tem Que é o patinho O patinho também é um dos cortes que fica na parte da perna do boi Ali na parte da coxa, né? Junto com o colchão mole Com o lagarto Colchão duro Do patinho nós vamos fazer A nossa famosa carne moída E o nosso famoso hambúrguer light Todo corte da carne, ela tem a sua posição certa De cortar Sempre contra a fibra Essa carne não tem aquela... Aquele marmoreio interno Vamos iniciar agora o nosso processo O nosso hambúrguer light, né? Porém vocês vão ver a diferença dessa carne Para a outra carne do hambúrguer do contra filé Porém vocês podem ver que essa carne não tem aquela gordura Que a outra do contra filé tem, ó Essa mesma carne que eu vou usar com o hambúrguer light É a mesma que usamos para fazer o kiwi cru E a nossa tradicional carne do dia a dia Vamos ao corte de colchão mole agora O colchão mole ele tem uma cobertura Tem uma capa que chama capa do colchão mole Essa capa ela tem gordura Vocês podem ver até é um pouco meio parecido com o patinho Aqui eu vou fazer o bifinho É uma carne mais barato que o alcatra Que o contra filé Ela não tem muito essa... Essa... Marmoreio Vou botar um pouco de bife Vamos fazer o picadinho de colchão mole Você pode utilizar ele Para fazer refogadinho Fazer... Até um estrogonofe Vai ficar muito bom Tá? Vou fazer um outro corte Para estrogonofe, tá? De tirinhas Ó Vamos fazer alguns dos cortes nossos do filé mignon O filé mignon fica na parte do lombo do boi Porém ali junto com o contra filé Com o chouriço, né? Parte interna do boi Por isso que eu acho que é uma carne Uma das carnes mais macias do boi Ela é uma carne extremamente magra, né? Algumas dessas... Dessas carnes do nosso filé mignon Ela desenvolve esse marmoreio Por... Por a raça Desenvolver esse marmoreio Tá? Daí quanto mais ele tem esse marmoreio Mais macia fica a carne Mais saborosa Mas... Tem cliente que não gosta Prefere ele mais magro O filé mignon é uma carne fácil de limpar Porém você tem que ter muito cuidado Que é uma carne mais delicada, né? Como vocês podem ver É uma carne macia A gente tira esses pontos brancos, né? Que são a gordura, né? E olha A faca eu amolei no início Até agora tá boa A gente faz o mesmo pra vocês em casa, tá? Essa parte aqui é a cabeça do filé mignon Aqui... Eu tiro todas essas nervinhos, tá? Essas membranas aqui, ó Dá pra fazer o estrogonofre Dá pra fazer o bifinho, né? Bifinho pra criança Ou pra o adulto mesmo Sai o corte mais uniforme Eu corto pra bifinho, tá? Todo corte da carne Ela tem a sua posição certa de cortar Esse aqui eu vou fazer picadinho Picado pra estrogonofre Picado um pouco maior, né? Daqui eu vou tirar roast beef, né? Vou até cortar pra vocês verem Roast beef Esse é o roast beef Ou se a pessoa chegar na sua casa Desistir do roast beef Ele pode vir aqui e cortar um medalhão Pra você ter uma boa carne Um bom corte Você precisa ter Ferramenta boa Um bom conhecimento de cortes Uma boa carne Que não tem como você fazer um bom corte Se você não tem uma boa carne Obrigado Um grande abraço a todos aí Tá aí, um beijo pra você, Inácia A gente que agradece Com tanta clareza As explicações Nossa, foi demais Foi ótimo VT muito bonito Muito bem feito Parabéns pra Ligia, Amanda Barney e Dri Que ficaram nessa edição maravilhosa Eu quero agradecer Até pra você Quem quiser saber mais Se interessou O açougue FID Quem quiser Pode ligar lá No 5627 4700 5627 4700 O site www.feed.com.br Vocês já encontram Queridíssimo Inácio La, 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 la